Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje falamos sobre o projeto de lei do Estatuto do Nascituro. No primeiro bloco falamos sobre o âmbito jurídico do Estatuto. Mas e a mulher? Doutora Juliana, na experiência clínica, como que é atender essa mulher que chega, eu estou dizendo em uma gama de possibilidades, aquela mulher que planejou, que engravidou, que tipo de fragilidade que é essa que aparece muitas vezes no consultório? Ou daquela mulher que está indecisa, o relacionamento não é estável, ela não se sente pronta, como a gente pode acolher as pessoas que agora estão nos assistindo e que estão nessa dimensão de dúvida? Eu acho que em primeiro lugar é importante a gente informar que o período da gestação e do puerpério é o período de maior vulnerabilidade psíquica que uma mulher pode ter. É o período de maior risco dela apresentar um transtorno mental, uma doença psiquiátrica. Mesmo as que não apresentam doença nenhuma, passam por uma série de adaptações relacionadas à gestação que não somente são físicas, com o processo de gestar em si, mas que são adaptações psíquicas que mexem profundamente com o psique da mulher. Com a definição de um novo papel, com a nova responsabilidade, com medos, com relações do passado, enfim. E é claro que determinadas condições vão tornar essa mulher mais ou menos vulnerável. Então, uma mulher que engravida de uma forma planejada e desejada, ela tem a sua fragilidade da gestação, mas alguém que engravida de uma forma, por exemplo, não planejada, vai ser uma mulher possivelmente mais vulnerável, ainda que ela venha a desejar a gestação no decorrer dela. Ou que engravida em função de violência, por exemplo. É, ou não planejada e não desejada. Então, a aceitação da gravidez é uma coisa que vai determinar o rumo, o tom psíquico que essa gravidez vai ter para a mulher, a não aceitação por parte do parceiro ou por parte da família dela, privação socioeconômica, enfim, uma série de fatores. E aí, se não somasse a todas essas complexidades, né, doutora Juliana, ainda vem o Estado para poder determinar e dizer e apontar valores nesse sentido. Doutor Fernando, o projeto de lei, ele acaba com as possibilidades, essas três possibilidades do aborto? A leitura que eu fiz me parece que sim. Agora, é preciso observar o seguinte, um Estado democrático, o ideal de um Estado democrático é a liberdade na sua potência máxima. Sim. E isso significa uma intervenção mínima do Estado na vida das pessoas, que as pessoas têm autonomia para fazer as suas escolhas conscientes. E o estatuto, ele é uma interferência num momento muito delicado da vida da pessoa, né? E aí você pega, por exemplo, o caso da concepção decorrente de violência. Eu acredito que é uma violência ainda maior submeter aquela mulher a ter que gerar aquele ser, né? Eu não sei, e aí a doutora Juliana coloca, né, a repercussão que isso tem na psique da pessoa, né? Qual será a reação dela, como que vai ser isso? Porque, na minha perspectiva, a gestação é um ato de amor, né? E ela não pode ser decorrência de uma violência que submete a mulher a uma outra violência maior ainda. Uma forma de reviver o trauma, né? Sim. O tempo todo. O tempo todo. E quando se coloca de que a lei vai sustentar com alimentos essa criança vítima do abuso, ou que o estuprador pagará a pensão alimentícia transitada e julgada, isso, doutora Regina, eu acho que é passível, se não é trágico, é cômico, né? Isso beram o ridículo, né? O ridículo, exatamente. Eu acho que tem uma outra questão, né, que quando você diz que, em respeito a um Estado laico, o direito das pessoas vai ser respeitado, você não está dizendo que você vai impor a uma mulher que interrompeu uma gravidez, se ela for vítima de um estupro, se ela tiver com um filho, com anencefalia, se existir uma doença grave nela, que do ponto de vista do conhecimento médico, você considera que não existe uma forma de salvar a vida daquela mulher se ela continuar com essa gravidez. O que nós temos, essa lei ainda muito restritiva, o que ela diz é que permite-se a mulher fazer uma opção diante dessa situação. Sim. O que o estatuto traz é que ele quer impor um pensamento único para pessoas que são diferentes. Então, eu acho que o grande problema disso é um desrespeito ao pensamento diferente do outro. Agora, doutora Regina, não é necessário. Quando o doutor Fernando coloca, né, que espera-se que num Estado democrático pleno as pessoas exerçam uma certa liberdade, talvez o crítico incauto, conservador, vai dizer que estamos querendo, então, propor uma liberdade demais, que as pessoas vão se perder. Na experiência clínica da senhora, doutora Regina, na experiência clínica da senhora, doutora Juliana, e na minha experiência clínica também, quem é essa mulher que aborta? Ela não é essa mulher que sai da clínica ou de um processo clandestino, que faz muito mal a ela, ou de um processo onde as classes mais abastadas gastam 4 mil, 5 mil reais em clínicas clandestinas, essa mulher não sai por aí, fazendo carnaval, né? Qual é o perfil dessa mulher, doutora Regina? Nos meus 33 anos de formada, né, eu nunca conheci uma mulher que fez uma interrupção da gravidez e que se sentiu num momento feliz ao fazer isso. Sim. O que eu já convivi com diversas situações, foi mulheres que utilizaram de uma interrupção da gravidez, porque naquele momento esta era uma decisão extremamente importante para que elas continuassem vivas, né, no sentido inteiro da palavra estar vivo, né, mas optar por uma interrupção de gravidez, né, não é uma decisão simples, é uma decisão extremamente sofrida, né, não se sai igual, o que não quer dizer que não seja uma opção segura para aquela mulher, né, o que o nosso país faz é que ele pega um grupo específico de mulheres, aquelas que têm menos acesso, menos recurso, a fazer interrupções que colocam a vida dela em morte, né, o aborto é uma causa importante de morte materna no nosso meio. Enquanto mulheres de classe socioeconômica mais favorecidas o fazem de uma forma absolutamente segura, né, e de uma certa forma é lamentável que um país, no momento em que nós temos, ainda queira manter a hipocrisia de esconder isso que acontece no dia a dia de todos nós. Doutora Juliana, experiência clínica dessa mulher que é a morte? Eu, a minha experiência clínica talvez seja um pouco menor, né, do que a da doutora Regina, pela própria particularidade da especialidade mesmo, né. Essa mulher, ela chega como ao consultório? Essa mulher, ela chega brandando confetes, ela chega celebrando? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que o aborto para a mulher é sempre uma situação que acontece quando voluntariamente, em um momento que ela se vê absolutamente sem saída, né. Essa questão do Estado querer definir que ela não pode ter essa solução, né, é que eu acho que é complicado. Por exemplo, uma mulher que está gerando um feto que vai ser anencefalo, que é detectada uma anencefalia, se for da ideologia dela, de acordo com os valores dela, com o que ela acredita, da religião, ela optar por seguir com essa gestação até o final, e viver isso de uma forma que faça sentido para ela, para a família dela, ok, né. Agora, se for uma mulher que não se sente em condições psíquicas de passar por esse processo todo, quem é o Estado para obrigar que ela fique sem recurso de interromper essa gravidez ou que ela se submeta a um procedimento de risco, né, em condições desfavoráveis ou insalubres, enfim, né. Muito bem, Fernando. Eu só queria fazer uma ressalva do que você disse aí, que me chamou a atenção, que seriam os conservadores que se colocariam em oposição à liberdade. Eu acho que a Câmara dos Deputados, ela arrumou para um... Sim, claro, mas veja bem, a liberdade é o fim da humanidade. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, o primeiro artigo dela, ela diz que todo ser humano nasce livre e igual, com razão e consciência. É isso que nos distingue, enquanto ser humano, das demais espécies. Essa liberdade, essa igualdade, a condição humana nos confere essa igualdade, né. E a liberdade para fazer escolhas que são conscientes e são autônomos, exatamente porque nós temos a capacidade de nos responsabilizarmos por elas, por sermos dotados de razão e consciência. Quando se fala da interrupção da gravidez, do aborto, obviamente, né, isso não precisa de ser nenhum expert na área, para saber que isso é uma decisão muito sofrida, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Agora, o que eu não posso conceber, enquanto jurista, é o fato de privar a pessoa de fazer essa escolha. Nós estamos em um Estado que se pretende democrático e que se declara laico. E é preciso reconhecer essa pluralidade, essa heterogeneidade que compõe a nossa sociedade. E, como bem coloca a doutora Juliana, a professora Regina, é uma opção que é da mulher, certo? É ela que vai assumir todas as consequências decorrentes disso aí. Não só da gestação, mas da maternidade. Sim. Arrumamos para o nosso segundo intervalo. Vamos para uma breve pausa. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco.